Olha, esse é o Alisson, ele trabalha na equipe de vendas aqui da NA Multimarcas, aqui na Arthur Bernardes, e aqui sempre tem grandes ofertas com parcela baixa pra você, cliente de obtura, e tem presente. Transferência? Ou o tanque cheio. Um presente pra você na compra do seu carro. Ó, as ofertas são essas aqui, por exemplo, esse é o novo Ford Ka, não é isso, Alisson? Isso, é o novo Ford Ka, único dono, baixa quilometragem, esse carro tá lindo, impecável. Esse carro você vai fazer o seguinte, vai me dar uma pequena entrada e olha só a parcela desse carro. Fala pra mim. 48 vezes de 399. Ó, a parcela baixa, mas é 399 mensagem, gente, muito bom. Esse Voyage aqui já é um G5, esse é o novo, né? Isso, o Voyage G5, modelo novo, 2010, com bancos em couro, lindo esse carro também. Esse carro também, você vai me dar uma pequena entrada e 48 vezes de 560 ao mês. Muito bom, essa é a Grand Tour, fala pra mim que tem um excelente custo-benefício esse carro, hein, Alisson? Isso, isso aí, isso aí é uma Grand Tour 2010 2.0, automática, top de linha. Esses carros também, você vai me dar uma pequena entrada e 48 vezes de 649 ao mês. Muito bom isso, gente. Olha que bacana, olha, o estoque é bem variado pra você, o site é inautomobiles.com.br. Você pode acessá-lo a 24 horas por dia. Vou pessoalmente dar uma passada aqui na loja. Arthur Bernardes. 977. E o telefone, qual é? É o 3342-9002. E não esquece, tem presente pra você, transferência ou tanque cheio? Isso aí, venha.